Sexta-feira, a semana, o chefe de Estado acompanha o ministro de Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adaljidja Magno, sem carta credencial do embaixador FON República Arábia Saharawi, Boibat Malanin Boibat Abba, onde troca o embaixador Tuan Muhammad Slamabadi, que termina o mandato durante o Timor-Leste e o Timor-Leste. Além de governar o Timor-Leste, Mons, na fato, tem apoio e solidariedade para o povo na nação República Arábia Saharawi, nesta luta pela vitória. Hoje, eu acompanho, Sr. Presidente, a tucima credencial do embaixador Boibat Malanin Boibat, Sr. Embaixador Abba, da República Arábia Saharawi. A tucima credencial do embaixador de Albuquerque, O presidente foi coragem para o senhor embaixador, também derrotou até o povo de Saharaui, luta pela autodeterminação. O governante explica que o estado timor-leste é a cooperação com a nação referência, mas o governo se apoia o Rodiloque, a embaixada Ida e a Rai Laran, Gasparinha de Souza, GMN.